Vamos para Paranaíba, uma campanha isolada, mas não sozinha, incentiva denúncias de violência contra a mulher em Paranaíba. As denúncias de violência contra a mulher, feitas pelo número do telefone 180, cresceram quase 40% em comparação a 2019, segundo dados do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. A Thalita Matsushita tem as informações. Com o distanciamento social e a tendência do home office, as famílias brasileiras têm passado mais tempo juntas e, consequentemente, os casos de violência nos lares têm aumentado. As denúncias de violência contra a mulher, feitas pelo número de telefone 180, cresceram 40% em comparação com 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Com base nestes dados, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Paranaíba lançou no mês de abril a campanha Isolada, Mas Não Sozinha. O objetivo é incentivar os casos de denúncias de violência doméstica. A campanha tem como foco outro projeto amplamente divulgado, onde a mulher pode fazer a denúncia com um X vermelho de batom estampado na palma de sua mão e busca, na prática, alertar as mulheres a denunciarem casos de agressões e ajudá-las a buscar socorro e orientação em tempos de pandemia. De acordo com a rede, essas medidas de distanciamento são extremamente importantes para conter a rápida propagação da Covid-19 e a doença causada pelo coronavírus, especialmente no momento em que se enfrenta uma nova onda de disseminação ainda mais grave da doença. Mas a mulher, assim como a menina ou também o menino que está convivendo em ambiente de violência doméstica, consequentemente, está mais vulnerável, destaca a nota da rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Paranaíba. Em tempos de pandemia, de acordo com esta nota, quando a convivência familiar está ampliada e o agressor está sempre por perto, ter códigos silenciosos é importante e nós da rede apoiamos a iniciativa que vem para oferecer mais proteção às mulheres, diz um texto da representante da rede, a advogada Hilker Dutra.